Você pode até acreditar Mas acreditar não é tudo Você precisa de atitude Atitude pra sair do lugar e mudar o mundo Atitude pra fazer a diferença e ser a diferença Você quer conquistar ser motivo de orgulho? Então, você precisa de atitude Atitude pra dar o primeiro passo Atitude pra se desafiar E se por acaso cair Atitude pra se superar Você precisa de atitude pra aprender todos os dias Está na hora de realizar os seus sonhos Vestibular Unifeng Inscrições abertas Atitude pra se desafiar